Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, deu oi fio, não quer dar oi que ele tá com sono, tadinho, mas daqui a pouco ele já vem aqui cheirar os perfumes. Então, no vídeo de hoje são 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são 13 fragrâncias que eu tenho na minha coleção que vocês acreditam que eu nunca usei, gente. O que acontece? Quando vai chegando fragrâncias que eu quero muito, 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 eu tenho mania de usar aquelas, digamos assim, ah, eu tô interessada numa fragrância, que eu não tenho ainda. Eu vou lá, adquiro ela, compro as outras, óbvio, né, e acabo não usando. Incrível, nunca usei essas aqui. Tô na minha coleção lá no fundinho, parado, penso que dó. Essa semana eu quero ver se eu uso eles pra colocar pra jogo, pra usar, porque são fragrâncias maravilhosas. Vamos lá, então, pra me falar o que eu acho pra vocês de todas elas. Um que eu nunca usei, vocês vão ver que ele tá inteiro aqui, ó, é o Belly da Love Circuit. Até foi um body splash bem carinho que eu paguei. Ó, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó, 39 reais. Comprei na farmácia onde eu trabalho. Gente, esse, esse, esse body splash, o piscaiu, esse body splash, ele tem uma fragrância bem doce, a saída dele é doce. Por quê? Porque ele tem íris e ele tem o patchouli e notas doces gourmand. Isso eu tô lendo aqui atrás, ó, aqui, ó, vocês não vão conseguir ver, porque no celular pra focar é ruim. Então, a saída dele, assim, é um body splash bem delicado. Tipo, ó, dá até pra ver uma flor aqui, ele vem de 150ml, agora que eu vi. Então, ele remete, assim, a um body splash bem docinho, que tem o patchouli até agora, inclusive, eu dei uma borrifada aqui antes de gravar o vídeo pra vocês, até eu vou usar. Ele tem uma notinha meio de azedinho, que eu gostei. Fiquei interessada nele essa semana, eu vou usar, vocês vão ver que vai tá nos adinhos da semana. Outro também é da mesma marca, é o strawberry, que é moranguinhos, também é da Love Circuit. Só que esse morango aqui, gente, também não cozei, ó, tá inteirinho, ó, inteiro, inteiro, frasco. Esse de morango, ele é um morango sintético. O que quer dizer sintético? É aquele morango, que, digamos assim, a saída dele é doce, mas aquele doce é diferente. Vamos comparar ao doce do The Leite Delight, porque você sente aquele morango com açúcar, e esse você tá sentindo só o morango. Ele é doce, mas você sente aquele doce do morango mesmo. Então, também é uma fragrância, né, que eu vou usar essa semana, esse body splash, ó, 250ml também. Vou usar e depois eu conto pra vocês o que que eu acho. Outro também que eu nunca usei, ó, coloquei até o borrifador, porque vocês sabem que eu não gosto de perfume sem borrifador. Eu gosto de colocar no frasco mesmo dele, não gosto de fazer decantes. É o flor de amêndoas da Muriel. Gente, essa amêndoa aqui é bem doce, só que acredito assim que você tem que, né, por eu nunca ter usado, vocês têm que maneirar na borrifada, porque senão ele se torna uma amêndoa enjoativa. Então, essa daqui também eu vou colocar essa semana pra me usar, e depois eu conto pra vocês. Eu senti amêndoa, uma flor de amêndoa, ó, tem até as amendoazinhas aqui, ó. Ele é um body splash também agradável, muito bom, que eu tenho que usar também. Esse daqui também que eu nunca usei, que é o Muriel Alfazema. Gente, esse daqui, ó, também coloquei outro borrifador. Esse daqui, gente, eu achei ele com o mesmo cheiro do Seiva de Alfazema, que é a minha paixão que eu tô usando. Até eu vou usar esse, vou, né, olha aqui pra vocês verem como ele tá cheinho, ó, tá aqui, ó. É, até eu vou alternar, né, eu uso um pouco esse, uso um pouco aquele, porque eles têm o mesmo cheiro. Mesmo, 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 mesmo. Outro também que eu nunca usei, esse daqui eu ganhei, da minha chefa, que é o The Arbore. Esse daqui eu nunca usei, gente. Ele tem, aqui tá escrito tudo em inglês, que eu não sei falar inglês. É, deixa eu até abrir aqui pra vocês, ó. Até eu vou dar uma borrifada aqui, ó. Gente, adoro esses splashes, porque vocês viram que é o jato dele, ele é bem potente, maravilhoso. Ai, gente, esse daqui também. Ele é um doce... Um doce chique. Esse daqui dá até pra dizer que é um perfumão. É aquele doce, mas não aquele doce melado, sabe? Ele é aquele doce meladinho assim, não muito meladão assim. Um doce... como que eu vou explicar pra vocês? Na medida certa do doce, sabe? Não aquele doce melado. E aquele... esse daqui dá até pra dizer que é um perfumão, aquele perfume chique. Eu senti, tipo, uma nota bem fraquinha de lavanda nele. Aqui não tem as notas, porque tá escrito em inglês. Ele não diz as notas dele. Então, eu tô vendo aqui, ele não fala. Mas essa semana eu também vou usar e vou dizer o que eu acho pra vocês. Eu nunca usei ele também. Um que eu nunca usei também, que é novo na minha coleção, é o baunilha. Eu conquisto, né? Vanila da Jequiti. Vocês sabem que vanila é baunilha. Também, gente, eu nunca usei esse daqui. Também essa semana eu vou colocar. Ele é uma baunilha doce também. Só que, deixa eu até... opa, deixa eu até sentir aqui essa fragrância, né? Ele é uma baunilha bem doce, 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 doce. Então, eu vou usar, porque assim, eu amo essências que tem baunilha. Tudo, gente. Tudo, eu já chego assim, quando tem baunilha, eu já chego assim com o narizinho. Opa, é baunilha, baunilha, baunilha. Então, também. O meu fio mimindo ali, ó, no canto da cama. Então, é o Eu Conquisto, da Jequiti, né? Esse aqui também eu vou tentar usar essa semana e venho falar pra vocês o que que eu acho. Nunca usei também esse daqui. Esse daqui faz uns dois meses que eu adquiri ele. Avon Essência Sensual. Gente, por que que eu nunca usei ele? Porque é o seguinte, ele não tem borrifador. E vocês já sabem, nos outros vídeos que eu sempre falei, deixa eu até deixar aqui pra vocês verem, eu não gosto de perfume que não tem borrifador. Não gosto mesmo. Eu não gosto de ficar passando, como vocês já viram nos meus vídeos de manias, não gosto de ficar passando as coisas na palma da mão e ir passando no corpo. Não gosto mesmo. Pra mim tem que ter borrifador. Se é perfume, tem que ter borrifador, né, Dona Avon? Então, vamos colocar ele em todos, né? Borrifador. Esse daqui também é bem cheirosinho. A fragrância dele é uma fragrância bem suave. Remete um pouquinho a flores, ó. Até ele tem umas folhas aqui, né? Então, ele é aquele doce bem sensual, como diz ele. Outro também que eu nunca usei. Tentation da Fiorut. Esse aqui também, gente, ele tem um cheiro maravilhoso. Aquele cheirinho doce, né, que eu sinto nele. O que que acontece? Uma coisa que eu ia falar pra vocês, um segredinho. Gente, eu tô de casaco aqui, porque aqui no Paraná tá frio. Frio, 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 frio. Então, aqui, o tempo tá meio louco, mas tá bem frio. O que que acontece com os perfumes na minha pele? Os perfumes, geralmente, doce, que tem um pouquinho de azedinho, que nem esse aqui que tem. Então, gente, na minha pele, como a minha pele tem essa... Eu sou morena clara, ele tem muita melanina, ele prevalece bastante o azedinho, geralmente, dos perfumes, que eu sinto bastante. Aquele doce, doce melado, né, das fragrâncias, e o azedinho. Então, esse daqui também, essa semana, eu vou usar, que eu nunca usei, ó. Parece uma maçã comida, olha que legal. Tem 80ml, é bom. Então, o outro que eu nunca usei é da Fiorut. Ó, esse daqui também. Se não me engano, ele é o Paris. É, é o Paris, esse daqui. Que nas embalagens dele não vem escrito, né, que nem esse daqui. Esse daqui, gente, por que que eu nunca usei? Porque o que que acontece? Quando eu compro um perfume, geralmente, é... Como que eu vou explicar pra vocês? É... Que lembra uma pessoa... Eu acredito que eu não vá usar a fragrância, né? Eu até nem sabia quando eu comprei esse daqui. Porque vai me lembrar aquela pessoa, né? Então, sei lá, eu fico... Meio assim, né, de usar. E o que que acontece com essa fragrância? É, no dia que eu comprei... O mês que vem vai fazer um aninho que a minha sogrinha faleceu, tadinho. E meu namorado falou que ela tinha esse perfume. Ele falou, amor, a mãe usava esse perfume. Então, digamos, esse perfuminho aqui, eu posso vir usar qualquer dia, mas assim... Eu quero deixar, tipo, uma recordaçãozinha que lembre dela, sabe? Depois eu fiquei pensando que eu já senti mesmo esse cheirinho nela. Até quando ela entrava no carro, ficava no cinto de segurança. Então, essa daqui vai lembrar a minha queridinha sogrinha. Então, não vou muito usar ele e vou deixar de guardar de recordação por causa dela, né, gente? Então, vai ser uma... Uma boa... Uma boa deixa, né? Então, vamos para outro. Opa! Gente, aqui tá muito frio no Paraná. Olha aqui, eu tô até de blusa. Tá bem frio. Outro que eu nunca usei, que é novo na minha coleção. É o Aureen Rubra. Esse Aureen Rubra... Gente, ele é um perfume chique. Chique, chique, chique. Até da pessoa que eu comprei... Acredita que eu lembro dela com esse cheiro. Não sei, vem ela na minha cabeça, que é a Prof. Margarete. Ela tava lá vendendo a bem baratinha esses daqui, sabe? E eu peguei e adquiri. E eu gostei desse. Só que eu nunca usei ele. Ele é um perfume chique, né? Então, eu tô sentindo o cheirinho dele aqui. É meio atalcadinho, mas é aquele perfumão chique, assim. Que você vê que mulheres chiques, poderosas usam. E ela é bem... Bem chiquetosa. Outro que eu nunca usei, que eu tô com dó de usar, que eu comprei, paguei 15 reais, faz tempinho no catálogo da Avon, é o Quores. Esse daqui eu nunca usei, ele tem uma saída de pimenta. Até eu nunca usei, porque eu tô com dó do frasquinho, ó. Dá dó de usar, porque aqui o quê? Se eu der umas duas, três borrifadas, já foi tudo. Ele tem uma saída de pimenta. Eu consigo sentir aquela pimenta rosa, aquela pimenta doce. Mas, pra vocês verem, a maioria dos meus perfumes eu amo. Eu sou uma formiguinha pra docinho, né? Então, eu gosto muito do docinho também. Não usei esse. Outro que eu nunca usei na minha coleção. Esse aqui, gente, nem sei se eu vou usar, porque dá dó, né? Bom deixar de recordação, que nem diz o ditado. Outro que eu nunca usei também foi esse aqui da Fioruti Delícius. Esse daqui, se eu não me engano, eu vi resenha dele. Que estão falando que ele é parecido com o Fantasy da Britney Spears. Ele lembra, gente. Lembra bastante. A minha irmã teve o Fantasy, ó. Delícius, da Fioruti. Também, ó. Eu nunca usei. A minha irmã teve o Fantasy. Então, ele lembra bastante o Fantasy. Bem bom esse perfuminho. Até eu vou usar essa semana. Todos aqui que eu tô falando pra vocês, gente. Eu vou usar essa semana, porque sentindo as fragrâncias deles, eu fiquei com dó. Não que eu não goste. Não é isso? Mas, como eu expliquei pra vocês, eu vou deixando lá no fundo da gavetinha lá. E ele vai ficando. E eu vou usando outros. Tem perfume, assim, que eu uso, pra vocês terem uma ideia, até três vezes na semana. De tão que eu gosto, assim. Então, vamos para o último. Que é o Cique, né? Da Eudora. Esse também é novo na coleção. Até hoje eu vi a Camila, do canal Um Cheiro, falando dele. Então, eu vou deixar de pezinho aqui pra vocês verem qual que é. Esse daqui também, ele é um... Eu sinto um frutadinho doce nele, assim. Que é um perfume de gente chique também. Que é até parecido com a chiqueza do Aurem Rubra. Também vai lembrar pessoas chiques. Até combina o nome do perfume. Olha que ele vem com uma... Tipo, digamos, com uma fitinha aqui, né? Então, esse perfume também gostei. Essa semana eu vou usar. Hoje a Camila tava falando dele. Que é pra pessoa chique. Que é pra usar no verão. Então, são perfumes que eu vou usar muito. E venho contar pra vocês. Então, são todos esses, gente. Que eu vou tentar usar. Nessa semaninha. Pra contar pra vocês. Qual que é as minhas impressões. O que que eu acho, né? Que são todas fragrâncias maravilhosas. E daí eu venho contar pra vocês. Eu não sabia que eu tinha todos esses aqui sem usar. Até quando eu fui procurar lá. Pensei na minha cabeça. Ah, vou ver o perfume que eu nunca usei. Vou fazer um vídeo. Que é interessante, né? Às vezes vocês aí também tem alguns... Algumas fragrâncias que vocês nunca usaram. Deixem nos comentários pra mim que eu quero saber. Porque assim, gente. Eu tô na média de 104 perfumes. Contando body splashes, delcolônia. Meu filho tá tomando banho ali, ó. Contando splashes, né? Colônias, desodorantes, corporais. Então, gente. É impossível você usar todos, né? Então, esses aqui acabaram ficando. Então, essa semana eu vou usar. E vou contar pra vocês o que que eu acho. Gente, se vocês gostaram do conteúdo... Agora eu não consigo colocar na caixinha de novo. Ó, com uma mão. É impossível, né? Se vocês gostaram do conteúdo desse canal. Dê um joinha. Se inscreva no canal. Pra vocês acompanharem as minhas notificações. Espero que vocês gostem desse conteúdo de vídeo. E se vocês gostarem, me acompanhem. Me sigam. Eu tenho Instagram lá também. Me sigam no Instagram. Mas obrigada, gente. Tudo de bom pra vocês. Beijo, beijo. Tchau.